E uma data super importante para o americano, a data a que celebra o dia de ação de graças, não é Daniel? É a data mais importante aqui nos Estados Unidos, muito mais até do que o Natal para eles, eles celebram mais o Thanksgiving do que o Natal propriamente dito, então é muito legal realmente, com certeza absoluta. E como o Thanksgiving, na verdade, como o próprio nome diz, é o dia de você agradecer, dar em troca do agradecimento que você tem por aquilo que você recebeu durante o ano inteiro, seja espiritualmente, seja fisicamente com as pessoas, então é muito comum as pessoas trocarem presentes, mandarem mensagens, agradecer, se reunirem para almoçar, para jantar, é muito comum isso acontecer, todo o comércio aqui fica fechado, e geralmente na sexta-feira existe aí a forma do comércio agradecer aos clientes, dando um desconto maior, e realmente aqui o desconto é bem expressivo mesmo, pelo comércio ter sido movimentado durante o ano inteiro. Daniel, vou ser sincero para você, eu trocaria a popularidade alcançada no Brasil do Halloween por uma popularidade dessa, alcançar a população, um dia da gratidão, um dia de agradecer, viu Daniel? Eu concordo, concordo plenamente com você, tanto que na minha rua, a minha casa é uma das únicas que não tem decoração de Halloween, não faço, o Rafa quando era meu filho, quando era pequenininho, a gente comprava fantasia para ele, para ele ir buscar os doces lá com o pessoal do bairro, mas é o tipo da decoração, é o tipo da festa que eu não vejo muito sentido, mas o dia de ação de graças é muito legal aqui, ontem mesmo nós compramos, nós passamos no Rússios, compramos quatro pizzas grandes e vamos hoje distribuir para algumas pessoas aí, homeless, que muitas vezes não tem nem o que comemorar com a família deles, a gente vai dar uma para cada um ali para eles celebrarem, comemorarem e manter esse espírito vivo, eu acho que é muito importante, principalmente pelo reconhecimento que as pessoas devem ter por aquilo que elas receberam, seja espiritualmente, seja físicamente. É, a gente só lembra do cara lá em cima quando a gente tem o sapato apertado, né Daniel? Infelizmente é essa situação, a gente se esquece de agradecer no dia a dia o que a gente recebe e muitas vezes a gente não receber o que a gente queria receber já é uma grande graça porque a gente acaba se livrando de algumas situações e indo para outras situações até melhores. Eu sou muito grato a Deus por tudo que a gente teve e pelas dificuldades, inclusive.